O caso da mulher encontrada morta nas proximidades da quadra poliesportiva do bairro Cibrazem no último domingo gerou uma grande repercussão e o caso também teve uma reviravolta após as investigações da Polícia Civil. A Polícia Militar conseguiu ver o principal suspeito do crime, mas ele chegou a fugir do local. Após toda uma linha de investigação e do trabalho em conjunto da Polícia Militar com a Polícia Civil, eles conseguiram identificar o suspeito e capturá-lo. Ele foi identificado como Francisco, mas conhecido pela alcunha de Chiquinho. E diferente do que muitos pensavam, inclusive a polícia, ele não a matou com uma pedra, e sim teria jogado a cabeça da vítima e batido várias vezes no chão. Isso ele mesmo relatou em seu depoimento e acabou confessando o crime. A gente vai conversar agora com o delegado regional, o doutor César Ferro, que vai passar todas as informações sobre a investigação e sobre o resultado da investigação realizada nesse crime bárbaro que foi registrado aqui em Presidente Dutra. Isso, positivo. Graças a Deus, mais um excelente trabalho integrado, realizado pela Polícia Civil de Presidente Dutra e Polícia Militar, como a gente vem realizando. E tivemos mais êxito nessa prisão, nessa investigação e nessa elucidação desse crime por completo, de maneira bastante rápida. Bom, no dia 18, na noite do dia 18, foi encontrado o corpo da Maria Fátima, já sem vida, né? A cabeça um pouco deformada. É do lado da quadra poliesportiva lá do bairro Cibrazen, né? Então, a partir daí, começamos a investigar o passo a passo da vítima, no sentido de identificar o autor desse crime bárbaro. Então, começamos a levantar todo dia da Maria, da vítima, né? E percebemos que ela passou, estava nessa noite, bebendo em um bar da Maria, localizado lá perto, no bairro lá perto, no bar da Maria, né? Enquanto ela estava ingerindo ou bebendo lá nesse bar da Maria, o indivíduo conhecido como Francisco, vulgo Chiquinho, né? Se aproximou dela, tentou tirar uma liberdade com ela, ela não gostou. Ela meteu a unha no rosto do Chiquinho, está até cortado o nariz dele. Segundo os depoimentos das próprias testemunhas lá da região. E, em seguida, o Chiquinho saiu. O Francisco saiu, foi embora, ficou na redondeza, aguardando que a vítima saísse do bar. Lá por volta das 10 horas da noite, ela saiu do bar, sozinha, já estava um pouco embriagada, segundo a gente conseguiu levantar. E, quando ela saiu do bar, que ia para a sua residência, o Chiquinho foi atrás delas. Inclusive, quase correndo, saiu muito rápido atrás dela. E, 20 minutos depois, que ele saiu atrás dela, ela foi encontrada morta, né? Então, o principal suspeito, identificado como Chiquinho, a gente não tinha o nome dele ainda, tinha só algumas características físicas. Então, começamos a investigar profundamente, no sentido de conseguir a qualificação dele. Conseguimos localizar a casa que ele morava, que era lá na região, é uma casa um pouco afastada, e também o seu nome completo, né? A partir daí, fomos na residência dele, tentar realizar a prisão dele, mas ele conseguiu se evadir, se evadir, entrou no mato. E a polícia militar passou, depois que ele fugiu, passou a noite todinha, mais de um dia atrás dele, no encalço dele, no sentido de capturá-lo. Graças a Deus, e muito esforço, ele foi capturado na manhã de hoje, na estrada que liga o presidente Dutra Atimon, foi conduzido aqui a testa da delegacia regional. Aqui ele foi interrogado, foi respeitado todos os direitos condicionais dele, e ele realmente confirmou, que teria matado a vítima. E diferente do que a gente achava, que ele tinha batido na cabeça dela com a pedra, ele nos informou que não, que apenas pegou, e jogou a cabeça dela várias vezes no chão. Utilizando sua força, jogou várias vezes a cabeça dela no chão, o que causou aqueles hematomas. Ele confirmou que foi, ele tirou a vida dela, quis, no seu interrogatório, falou que teria tirado a vida dela, porque ela teria subtraído 600 reais dele, o que a gente facilmente percebe que não é verdade, tanto pelo depoimento das testemunhas, como a vítima se trata de uma mulher, que estava embriagada ainda, da mulher, e como é que essa mulher iria roubar, furtar 600 reais dele. E como, e segundo os relatos, ele fala também que saiu primeiro, é tão absurdo o relato dele, que ele disse que saiu primeiro do bar, ela foi atrás dele, tentando agarrar, beijar, ficar com ele a pulso, segundo ele mesmo fala, que ela queria ficar com ele a pulso. Vocês podem perceber, que ele não é um indivíduo muito bonito, pelas fotos, e esse foi o relato dele, por ela ter subtraído esse dinheiro dele, ele tentou, ele foi atrás, depois que ela tirou do bostelo o dinheiro, ele foi atrás, e aí matou ela, matou ela e pegou o dinheiro de volta. Só que a gente não encontrou nem esse dinheiro com ele, ele não estava com esse dinheiro, e o relato dele não bate com nada do que aconteceu. O fato é que ele matou ela, covardemente, brutalmente, ela não merecia isso, segundo os relatos das pessoas de Bairro, já conheciam, ela era uma pessoa que não fazia mal a ninguém. Então, a gente conseguiu prender, está preso, vai responder pelo crime de feminicídio, já foi encaminhado ao PR de Presidente Dutra, e o inquérito está sendo encaminhado à justiça, no prazo legal, de dez dias. Infelizmente, a gente não tem o IML aqui no nosso município, e lá no momento, como o fato ocorreu durante o plantão judicial, foi levado para o hospital, inclusive, ela já foi até enterrada, o corpo dela já foi enterrado. Mas o que acontece? Ele negou, ele disse que não tirou a roupa dela, segundo ele fala, ele fala que ela mesmo tirou, mas pode ter ocorrido sim, a gente vai ver uma maneira aí, se há, conversar com os pedidos, se há uma maneira da gente ainda concretizar isso, mas, de certeza, até o momento, o feminicídio, o homicídio, foi ele mesmo, sozinho, que cometeu, com seus próprios punhos, como ele mesmo fala, ele, de maneira tranquila, disse que jogou a cabeça dela, várias vezes no chão, até que ela ficasse sem vida. Tem uma informação, que ela era usuária, de entorpecente, segundo as testemunhas, o pessoal que a gente comentou, ela disse que era assim, que ela fazia uso, mas que trabalhava, trabalhava nas casas, o pessoal gostava muito dela, segundo os relatos. Ela era muito querida, lá na redondeza, não era uma pessoa que não fazia, que ia morar ninguém, mas independente disso, é um ser humano, e, ele não tem nenhum, não tinha nenhuma autorização, para fazer isso que ele fez, então, vai ficar preso, responderá pelo seu crime, e a gente espera, que permaneça, por muito tempo assim. Quando o depoimento, a gente colheu o depoimento, ele era uma pessoa agressiva, até os vizinhos dele, comentam, no vizinho dele, que ele, já até chegou a ameaçá-lo, teve uma pessoa aqui também, outra testemunha, que assim que ele chegou aqui, que ele é de governador Aja, assim que ele chegou aqui, ela deu guarida, deu morada para ele, para ele ajudar, e ele terminou saindo lá, porque ameaçou ela também. Ele já teve uma confusão, na rodoviária, já teve muitas brigas, na rodoviária, com outros indivíduos, então ele é um indivíduo problemático, problemático, agressivo, segundo o que foi levantado até agora. A gente está fazendo uma busca minuciosa, porque às vezes, a pessoa mesmo tendo um mandado de prisão em aberto, não consta no sistema, então a gente está vasculhando todas as comarcas, no sentido de identificar outros crimes, que porventura ele tenha cometido. Porque ele era tido aqui como um andarilho, ele ficava num lugar, em outro ele não tem residência fixa, não tem emprego certo, então é uma pessoa que não tem lugar para ficar, pode facilmente cometer um crime e morar em outra cidade. Como ele já ia, já estava fugindo em direção ao município de Tumtum, e graças a Deus e muito esforço foi preso. Vai responder pelo seu crime, e como já disse, a gente espera que permaneça muito tempo preso. Uma das testemunhas que a gente ouviu, disse que o autor do crime já tentou até seduzir ela também, tinha oferecido 50 reais para ficar com ela, para ir na casa dele e tal, e ela tinha repreendido ele, disse que não iria, que ele tinha aquele negócio. Ele costumava fazer isso, ter essas liberdades com as mulheres lá da localidade. Então está muito bem instruído o flagrante, o inquérito será muito bem instruído, e com certeza esse indivíduo será condenado. Obrigado. Obrigado.